o marketing digital. E também vai entrar à conversa connosco o Jorge, o Jorge Próspedos Santos, que não está em vídeo, mas vai estar nos comentários. Ou seja, eu consigo ir buscar aqui os comentários dele, principalmente, de caixas que está em imobiliária em Portugal, nestas áreas, portanto, tanto em tecnologia, como em vendas, como no marketing digital. Ora bem, olha, muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É só as perguntas que tu fizeste. Pois, digamos que o que nós assistimos, e tu tiveste este privilégio, tal como eu, em estar presente no Emociona-te, foi uma coisa que se tem debatido muitas vezes, que é o imobiliário e a tecnologia. Como é que o imobiliário e a tecnologia vão funcionar nos próximos anos, até porque estamos no meio, ou algumas pessoas dizem que ainda não começou a redução tecnológica, e por isso há muita convulsão. Há muita gente com receios de que a máquina vai ocupar o imobiliário, ou até o investidor imobiliário, e, quer dizer, na minha opinião, ela não vai ocupar totalmente. Vai fazer e vai ajudar, e vai mudar outra vez a forma de fazer o negócio, isso nitidamente. E aliás, o Jorge, que está conosco também a ouvir agora, com certeza que terá alguma coisa a dizer sobre isso. Em relação ao mercado imobiliário hoje, como está hoje, nós estamos no que se chama uma mudança de ciclo, não é? Nós estamos a mudar o ciclo. Nós tivemos aqui alguns anos, diria eu, desde 2011 até, grosso modo, 2011. E, obviamente, quando há estas mudanças, em que, de fato, passa-se de uma altura de excesso de oferta para a escassez, isto obriga ao agente imobiliário, claro, com diversão imobiliária, a uma re-adaptação total da sua forma de fazer as coisas. Isto não quer dizer que as coisas básicas não se mantanham. Há que interpretar o mercado de outra maneira. E estamos a passar por esta fase, o que eu acho muitíssimo interessante. Há coisas que não mudam, nomeadamente uma casa que tiver a preço em boa zona, que tiver muita procura, ela vende-se com uma certa rapidez. Isto tanto no mercado em baixa, como no mercado em alta. Claro que agora, no mercado em alta, o que pode acontecer é que temos alguma dificuldade em ter a noção exata do que é que será o preço do valor do mercado. Até porque o valor do mercado tem vindo a subir. Enquanto que, no mercado em baixa, nós estávamos, de certa forma, à espera que ele descesse. E, então, tínhamos de fazer uma projeção de descida, uma tendência de descida. Agora estamos a fazer exatamente o contrário. Há uma possível tendência de subida. Quando a pessoa tem necessidade e motivação e necessita mesmo vender, seja em baixa como em alta, ela quer saber qual é o valor máximo possível da venda da casa já. Ou seja, nos próximos dois ou três meses. Quando não está à espera de esperar mais três ou quatro meses para que o embalo suba. Então, devemos aqui a uma certa medição, inclusive, do tipo de cliente que estou a trabalhar. Isto é muito interessante. Muito bem. Olha, e em relação à parte de tecnologia e, neste caso, de marketing digital, como é que nós estamos em relação ao resto do mundo? E, se calhar, em relação aos nossos vizinhos que estiveste lá ontem, não é? Eu devo dizer que, ontem, em Madrid, a grande preocupação deles, ao nível de imobiliários, são as PropTechs. Ou seja, são empresas de mediação imobiliária baseadas todas em tecnologia em que o serviço é exatamente low cost, é mais baixo do que dizer que há um valor mais baixo perceptível. E que está a ganhar uma certa costa de mercado. É só um bocadinho preocupado. em Portugal, não precisa estar a assistir a isso. E eu também acho que, e até falou-se muito disso, os agentes imobiliários portugueses, não os que, com todo o respeito, não os que entram agora com pouca formação e que ainda não sabem muito bem o que é um ponto de fazer. No entretanto, eu vou ter que interromper isto, porque fiquei sem bateria. Estou quase a ficar sem bateria. Estava-te a dizer que, estávamos a dizer que, estamos a muito preocupados com estas empresas tecnológicas que estão a aparecer agora, mas de facto eles aportavam pouco valor. Ou seja, o serviço do mediador imobiliário era muito escasso. Em Portugal não. Em Portugal assiste-se a muita gente já com muita experiência e que de facto dá bastante serviço. Não, portanto, os agentes imobiliários que aparecem agora e que vêm muito numa fase especulativa e tentaram ganhar dinheiro rápido. Essas pessoas não me levem mal, mas não aportam muito serviço. Eu diria mais daqueles que... Outra vez a bateria de facto não sei o que se passou. Agora dá-me só mais um minuto. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Já voltamos então com a bateria devidamente carregada. Agora... Agora já temos bateria. Agora sim. Estava-te a dizer que o que é que está a acontecer é exatamente isso. Agora, o que eu noto é que no mercado, por exemplo, de Madrid, a tecnologia está um bocadinho mais avançada em determinadas alturas. Por exemplo, uma coisa que nós falamos muito que é o car sharing, que é aquela questão de... Eu não preciso de carro porque tenho um carro elétrico ali pela cidade e mudo de carro facilmente como faço com o Uber. Eu notei ontem que em Madrid está completamente institucionalizado. Ou seja, todas as pessoas já têm. Eu, como sabes, eu uso muito o Uber, não é? Eu tenho aqui um bom uso com o Uber. E ontem eu estava lá com alguns espanhóis que em vez de aplicação do Uber, já têm duas aplicações de car sharing elétricos em que andam de um lado para o outro e, pá, e já aquelas pessoas que precisam de utilizar carro dentro da cidade crescinam no carro próprio e, portanto, vão com o carro em carro sharing. Isto mostra nitidamente que há uma certa evolução tecnológica que nota isso que já estamos um bocadinho mais atrás. Portanto, eu diria, respondendo a pergunta, que há coisas que nós estamos bastante bem e há coisas que eles também estão bastante bem. Não diria que estamos nem atrás nem à frente. Diria que, na mediação industriária, também devido à dimensão do mercado. Sabes que a tecnologia, na minha opinião, também tem uma questão de dimensão do mercado. E eles são capazes de estar um pouco mais à frente. Daí estarem um pouco preocupados sobre esta questão tecnológica. Nós somos mais pequenos, nitidamente. Utilizamos, se calhar, melhor o offline. Ou seja, a questão de poder ter o contacto. E devido a sermos mais pequenos, temos que fazer mais isso do que eles. Que são maiores e utilizam mais a tecnologia. Agora, o que eles estão muito preocupados é o que vão oferecer de serviço. Há um cliente que, de facto, tecnologicamente pode, eventualmente, fazer muita coisa sem precisar do agente miliário. E ontem falou-se imenso em aportem serviço. Façam coisas que a máquina não consegue fazer. E coisas, obviamente, muito mais humanas. Como o aconselhamento. Como as questões das soft skills. Ou seja, da empatia. Uma série de coisas que são mais humanas. Porque o resto tem muita máquina. Por exemplo, a questão dos MLSs. Ontem, em Espanha, havia uma reunião mega, uma convenção mega sobre os MLSs. E os MLSs, muita gente já não precisa fazer estudos de mercado. Porque, de facto, é uma espécie, não sei se estás a parar, uma espécie de bolsa. Em que, quase que começam as pessoas a não ter muita necessidade de encontrar o preço certo na rua. Porque, de facto, se o MLS engloba quase todas as vendas, quer dizer que ele está lá dentro. Nós ainda não temos isso. Estamos um pouquinho longe. Olha, uma outra questão que queria perguntar é. Em relação à utilização de marketing digital em Portugal. Qual é a tua opinião? Tu tens tido muita experiência na área formativa, na área das vendas. O que é que tu pensas em relação, desde as ferramentas em si, à construção da estratégia. Desde a utilização Facebook, Instagram, website, Google Adwords e a estratégia integrada de marketing digital. O mercado da estratégia 360. Achas que já se está a trabalhar bem? Há aqui potencial? Não se estão a adaptar à evolução rápida do digital? Qual é a tua opinião? Generalizando, claro. Olha, a minha opinião é muito fácil. Aliás, tenho conversado muito sobre isso. Como está a dizer, sou um dos teus fãs do primeiro livro que fizeste. do digital 360. No outro dia não menciona-te. Estive-te a dizer que, de facto, foi um dos melhores livros que eu li. Se não, o melhor mesmo, em nível de marketing digital. Contudo, o mercado imobiliário é muito... Os imóveis são grandes. São únicos. São fixos. São coisas que muitas vezes têm que ser vistas, que têm que ser observadas. A compra imobiliária não é uma compra, na minha opinião, que poderá ser feita totalmente por método. Claro, pode ser feita, mas há que ver outra parte. E eu gostei muito de um livro que, de facto, acaba por ir ao encontro daquilo que eu defendo. Que é o marketing 4.0 do Kotler. Não sei se leste recentemente. Sim. Em que ele diz uma coisa gira. Claro, estamos na relação tecnológica, marketing digital. Mas o que é interessante é que tu conseguiste conciliar o online com o offline. Conseguiste fazer... E no imobiliário é um bom exemplo que isso é mesmo importante, não é? Total. Então eu diria, e não desfazendo a tua pergunta, que a estratégia que eu tenho dado, inclusive uma atividade nas minhas formações é, utilizando as ferramentas online, mas também as offline, mas obviamente agora estamos utilizando as ferramentas online, como coisas muito básicas, como o newsletter, como utilizando as CRMs, como utilizando as redes sociais. A estratégia passa sempre por isto. Storytelling. Ou seja, conta a tua história sempre que poderes, como se fosse uma marca que nunca mais acaba. E isto tu tens de ter, e para ter storytelling tens de ter imagem, tens de ter uma história interessante, que tem de ser única, tem de ser a tua, tem de haver sempre um enredo, tem de haver sempre qualquer coisa, tem de haver a tua missão, tem de latar. E portanto isso é a composição. Quanto mais interessante para o storytelling, mais seguidores tu vais ter no teu marketing digital. E conteúdo. Não há melhor coisa hoje que o marketing de conteúdo. Mas atenção, o marketing de conteúdo não é a use of Facebook ou use a outra coisa qualquer, encontrares qualquer tipo de artigo ou de notícia e espetares, desculpa-lá o termo, em share para o teu público. Não. Tens que ler primeiro, ver se faz sentido, se é relevante para o teu público e a partir daí sim colocas online. E colocas, podes colocar várias ferramentas, como do resto tu sabes, podes colocar na rede social, podes colocar na tua newsletter, podes fazer um email marketing, sei lá. Podes fazer uma série de coisas, mas a estratégia é o marketing de conteúdo. E o marketing de conteúdo tem duas bases. A primeira base é notícias, ativos, coisas interessantes, mas sobretudo diferentes e relevantes. Se não for relevante para o teu target, o teu target não vai ler, não te interessa e aquilo não flota. Portanto, isto está de trabalho. E se calhar a primeira coisa estratégica é qual é o teu target, tu comunicas para quem, é que não vais colocar para o mundo, nem muito menos para Portugal, nem muito menos para Lisboa. Tu vais ter que ter uma zona de atuação, um sítio, um target, onde tu vais colocar para essa gente. O target pode também não ser zona, poderá poder ser, sei lá, segmento. Por exemplo, tu podes dizer assim, eu só me dedico a vendas para franceses. Uma targa tão francesa. Então, dedico-me todo o conteúdo para essas pessoas. Então, quais são as dicas para comprar uma casa aqui em Portugal para os franceses. O que é que os franceses, onde é que está a comunidade francesa em Portugal. Ou seja, eu começo a direcionar todo o marketing de conteúdo para aquele segmento. E portanto, eu diria que as duas grandes estratégias são storytelling e marketing de conteúdo. A nível da aplicabilidade nas ferramentas. Eu uso quase todas elas. Eu uso muitas redes sociais, acredito plenamente. Eu uso os blogs. Acho que um bom blog. Um blog bem feito, com muito conteúdo, cativante. Aliás, porque tu sabes, tu és muito mais próprio que eu em marketing digital. E o que eu noto é que a Google, se tu produzires conteúdo interessante e de forma constante, a Google gosta de ti e põe-te sempre em destaque. Sem dúvida. E portanto, não precisas de gastar assim muito, muito dinheiro. Claro, se tu colocas no teu marco imóveis, 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 estás sempre para vender diretamente. A Google não quer saber, não é? A Google, esse conteúdo é pouco interessante. Então, aí vais ter que gastar em AdWords e CEOs e por aí fora. Por isso, claro que esses investimentos já têm que ser feitos por si só. Agora, o que é interessantíssimo é, de facto, isso que eu estava a dizer. Pelo menos a estratégia que eu uso. Não sei se tenhas reparado. Eu uso muito essa estratégia do marketing conteúdo e storytelling. Dá-lhe esse trabalho. Dá mais trabalho, exatamente. Olha, ainda bem que referiste esses aspectos. Entretanto, tenho aqui alguns comentários. nomeadamente do nosso amigo Jorge Próspero dos Santos. Então, ele começou por dizer, sem dúvida, Máximo, a dimensão que coloca outras preocupações tecnológicas. Isto do teu comentário, um bocadinho mais atrás. E depois, ele também nos diz, o negócio imobiliário é um negócio de pessoas para pessoas. Como o Máximo diz. E bem, a tecnologia ajudará na qualificação do cliente e na qualificação do produto. Jorge Santos, muito obrigado pelos teus comentários. E aqui, também pelo que gostavas a dizer, eu gostava de fazer aqui algumas notas. Para um lado, de facto, os conteúdos, isto em qualquer atividade, os conteúdos é gasolina de marketing digital. Portanto, bons conteúdos. Isso dá trabalho. Não há atalhos. As pessoas têm a ideia de que o marketing digital é um botãozinho que eu carrego e automaticamente aquilo põe-me a funcionar. Era bom, era bom. O marketing digital leva o seu tempo, dá muito trabalho. Agora, se for bem feito e um bom blend, um blended marketing, neste caso no imobiliário, se calhar conseguimos resultados mais interessantes, com menos força e com menos investimento, que se calhar em outros meios mais tradicionais, não tirando o valor, que continuam a ser importante, mas fazer aqui um bom blend, especialmente com rápido crescimento tecnológico. e no imobiliário. Claro que não compramos uma casa online, normalmente, mas o Customer Journey, ou no outro extremo os Micro Moments, mas o Customer Journey são todos os pontos de contacto que temos com a marca. E ela vai acontecer no YouTube, no Instagram, no AdWords, no blog, no email, etc. e nos meios offline. E tudo vai influenciar. Se houver um destes meios que está mais deficiente ou não existe, eu vou sair a perder em relação à minha concorrência se eu tiver mais bem trabalhado. Então será mais uma variável que eu vou ponderar. E esse aspecto é muito importante. Por exemplo, agora fala-se muito no chatbots e a inteligência artificial. Vamos assistir, de certeza, em 2018, muitos erros nesta tecnologia. Ou seja, vamos exagerar e vamos colocar os bots a falar com pessoas. E não é isso que as pessoas querem. O que nós podemos e devemos fazer com os bots é ele ajudar a criar a relação com a pessoa intermediando ou fazendo aqui um blend entre humanos e bots, se agora quisermos falar assim. Mas já vi até na área imobiliária implementado o chatbot e gostei. Eu só vi numa rede imobiliária aqui em Portugal e gostei. Funciona bem. Não tinha visto, nem sabia que havia uma rede que estava a fazer isso. Bastante conhecida, sim. Queres confidenciar ou é? Sim, é era. É era, ok. É era. Vi que já tem o chatbot a funcionar e está interessante. Já agora para quem quiser experimentar. Emociona-te. Não sei se assististe a todas as palestras. Mas falou-se bastante sobre aquela questão que o Jorge falou há pouco, que é da qualificação. Ou seja, de facto... Eu tenho que separar um bocadinho isto da qualificação porque, na minha opinião, utilizando tecnologia e utilizando a inteligência artificial, nunca será uma qualificação total. E o Jorge vai concordar comigo. Eu utilizo muito o termo pré-qualificação. Ou seja, a máquina consegue, de facto, de forma persistente e muito assertiva, fazer determinadas perguntas a que leva o ser humano a responder e, de forma também assertiva, a obter a informação. Mas isso será sempre uma pré-qualificação. Depois, ilumitavelmente, mais tarde ou mais cedo, vai falar com o agente intermediário que o vai qualificar. Até por ter tido essa pré-qualificação antes, vai verificar e vai checar, de facto, aquilo que a máquina já tinha feito naquela conversa. Isto é uma realidade que nós vamos ter a muito curto prazo. Eu vi isso ano passado, não na era, mas naquela Williams e vi isso em Las Vegas. E, portanto, já é uma coisa que, possivelmente, já passou quase oito meses da convenção deles. Possivelmente isto vai arrebentar ou já arrebentou nos Estados Unidos com quase certeza. Depois que gostava de comentar aquilo que estávamos a falar há pouco e dando-te um exemplo da questão do meu livro. Eu utilizo toda a minha estratégia de venda do meu livro. É feita com a estratégia que aprendi na minha série mediária. E, obviamente, eu utilizo os dois canais, o online e o offline. Só para dar um breve exemplo. Eu tenho editor em Espanha e não tenho grande capacidade de implementação, de penetração no mercado espanhol. Até porque não sou tão conhecido como sou em Portugal. E, então, uma das coisas que eu fiz, além de falar com toda a minha base de dados, espanhola, que não é grande coisa. E eu acabei por comprar uma base de dados e fiz uma campanha de email marketing. Pois, nessa campanha de email marketing, eu acho que vendi um livro. Ou seja, daqueles 10 mil emails que eu enviei, nesta altura eu devo ter vendido pelo menos um livro. No Facebook, eu acho que já vendi 20 ou 25. Ou seja, há aqui uma diferença clara entre o que é uma rede social e uma interação direta, tal como estamos a fazer agora. E aquilo que se fazia antigamente e que a gente chamava de CRM, que é mandar um email a dizer Eu estou aqui, tenho este livro magnífico. Se quiseres comprar, com estas vantagens todas, podes fazê-lo por não sei quantas maneiras. Até pode ser Paypal, pode ser Vida. Mas isto não atrai mais. Eu tenho muita dificuldade em penetrar com o email marketing. E depois, só para terminarmos, para ver a conjugação dos duas. Este ano, eu fui dar uma palestra no Funchal, mas com uma palestra só ao fim do dia. E eu tinha o avião de manhã e pensei assim, pai, o que eu vou fazer neste espaço? Então, o que eu vou fazer? Eu vou visitar lojas. E foi o que eu fiz. Eu fui visitar offline, portanto, porta a porta, cara a cara, com as pessoas. E cada vez que eu visitava uma das lojas, além de mostrar o livro e vender o livro, também estava lá a falar de outras formações, nomeadamente do próprio CRS. E cada vez que eu estava com alguém, o que eu fazia? Tirava uma fotografia e ia para o Facebook. Isto deu um buzz enorme. É o que o Cofer diz. Juntar offline com online, no mesmo tempo, isso é uma bomba exclusiva. Porque, como tu sabes, Vasco, nós no online podemos falsear, podemos mentir, podemos fazer uma série de coisas, as pessoas não topam. Mas quando tu és de carrilhoso e aparece, ou seja, tu és aquilo que está no online e depois apareces no offline, é paz. Eu os acho fabuloso. É no online que as coisas acontecem, realmente. Exatamente. O online é um catalisador. É, exato. Ajuda em tudo. Olha, o nosso amigo Jorge está bastante ativo aqui nos comentários. Então, ele diz-nos assim, creio que a tecnologia atualmente está a criar novas formas de desenredo dos negócios imobiliários e o marketing digital é a mais utilizada nos últimos dez anos. E depois também nos diz, vou ler já aqui vários comentários dele, estamos a desenvolver a inteligência artificial. Portanto, o Jorge tem uma empresa na área de tecnologia ligada ao imobiliário, não é, Máximo? É, 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 é. E penso que ele está-se a referir em relação à empresa dele. Exato. Portanto, não em chatbot, mas para qualificar o cliente e dirigí-lo ao profissional que mais se adequa ao cliente a nível mundial. Portanto, era o que estávamos a referir há bocadinho, a tecnologia dele faz isso precisamente, não é? É, aliás... Ele diz, claro, para além da inteligência artificial, temos o call center. Portanto, temos humanos também. Claro, claro, claro. E é importante. O tal blend, não é? É, eu vou falar um bocadinho por ele, não é? Porque infelizmente temos problemas tecnológicos que ele não pode dar, tal como nós estamos aqui. Mas, basicamente, a empresa dele capta potenciais clientes compradores que são pré-qualificados através, digamos assim, da máquina e depois da pré-qualificação são direcionados ao agente imobiliário que, de facto, se enquadra melhor e depois vai fazer o resto do trabalho, como dizias Vasco, depois as coisas têm que acontecer no offline, elas podem ser que atualizadas. A empresa dele é Dynamic Referral System, não é? Exatamente. Essa é a empresa dele, que é uma empresa, aliás, foi uma startup no Web Summit do ano passado e hoje em dia já é uma realidade. Aliás, este ano não foi o Web Summit, não. É uma startup. É uma senhora empresa. Já não pode. Já cresceu. Já ficou mais gordinha, maior. Já é adulta. E, portanto, vai com certeza. Eu acho que é de louvar a iniciativa do Jorge e a inovação do Jorge porque o caminho é esse, é utilizar a tecnologia e não fazer dela um inimigo. Como dizia há pouco os espanhóis ontem, estava muito receiosos. Ah, vai-nos tirar o trabalho. Não. A gente tem que perceber que a tecnologia vai melhorar o nosso trabalho e ainda nos vai tornar ainda melhores profissionais. Não há que ter medo. Há que perceber o que é que ela nos pode ajudar. Olha, um outro assunto que eu acho que pode ser interessante, ou aqui um subtema, tem a ver, que vai ser um tema muito forte em 2018, que tem a ver com conteúdos 360. Foto, vídeo e live 360. Especialmente a foto 360 eu acho que é fantástica para o imobiliário. A tecnologia não é nova. Eu lembro já em 2001, por acaso na altura em 2001, trabalhava numa empresa tecnológica ligada ao imobiliário, curiosamente, e já na altura havia foto 360. Era bastante complexo a sua produção e era cara. Hoje em dia é muito fácil, as redes sociais reproduzem este conteúdo e há aqui o fator também street view, nos casos que isso possa ser publicado. e então acho que aqui, eu lembro no Emociona-te, eu apresentei a foto 360 e até fizemos lá uma. E no final vieram muitas imobiliárias falar comigo, a perguntar quanto custa, se era difícil, se era fácil. Eles ficaram impressionados o quão fácil é registrar a foto 360 com aquele equipamento, com aquele setup sem fios, super fácil. E ficaram todos a imaginar em poderem registrar os seus imóveis e divulgar daquela forma. Porque a maioria, 99.9% das imobiliárias não usa aquela tecnologia, a maioria não utiliza. E isto pode ser utilizado para Instagram, com fotos de Tiny Planet em determinado tipo de imóveis, enfim, se calhar outro tipo de imóveis, enfim, moradias, etc. Mas também pode ser utilizado no Facebook, no Street View, em várias tecnologias. E para além disso, há aqui uma outra particularidade, que é o VR, a realidade virtual, vai cada vez ganhar mais terreno. Está aí lentamente, mas está a crescer mais depressa nos últimos 12 meses. E as fotos 360 permitem alimentar a realidade virtual. Muita gente não sabe, mas já existem dois Facebooks paralelos, para além do Facebook normal onde nós estamos. Um é o Facebook 360, que só funciona com fotos 360, com óculos VR. E existe um outro Facebook, que é o Facebook Spaces, em que permite estar em realidade virtual com mais pessoas. Um bocado como estamos aqui, mas em 360. Dá até para fazer lives lá dentro. E as fotos 360 é o que constrói o cenário. Isto para o mercado imobiliário é incrível. E está a deixar passar ao lado este potencial das fotos 360. Tens visto a utilização desta tecnologia? Não, não só não tenho visto, por exemplo, lá em Portugal, nem consigo dizer ao certo. Não sei se sou old fashion, ou se tu és early adopter, ou não sei qual dos dois temas. E eu diria o seguinte, de tudo aquilo que tu disseste, mas eu tenho certeza que o Jorge vai ir a comentar. Mas tudo aquilo que tu disseste, depois claramente faz todo sentido. A única coisa que não nos podemos esquecer, na minha opinião, é que seja qual for a foto, 360 ou não, seja qual for o vídeo, de que forma é que ele for feito, não poderá desvirtuar nunca a realidade do eventual produto. Isto se estivermos a falar de marketing de produto, inclusive em marketing pessoal. Ou seja, eu não posso, com a tecnologia, e isso é muito importante, desvirtuar o produto que eu tenho. Cativar as pessoas por um produto que depois, quando lá vão ver, não é aquilo que ele é, isso é um grave erro. Por vezes a tecnologia faz isso, nós temos isso até no marketing pessoal, em que as suas coisas básicas, como o Photoshop, em que de repente tu lhes uma imagem de uma pessoa e pá, esta pessoa é fantástica, chega-se ao vídeo de acordos e não é nada daquilo. E acho que isso aí poderá intercruzar em determinadas situações até alguma frustração, ou até vontade de dizer, então fui enganado, não é nada disso que de facto você me está mostrado. Há que ter cuidado na utilização, como tudo na vida. Até o próprio Facebook e as redes sociais têm que ter cuidado na utilização. Elas dão para fazer uma série de coisas, mas também dão para deturpar a realidade, e elas não foram feitas para isso. E quem fizer isso, na minha opinião, sai por um caminho menos interessante. Eu sou defensor disso tudo que falaste, mas tendo sempre a clareza, não sei se viste também no Emociona-te, houve uma estatística norte-americana e danada, normalmente não sempre danada. Embora também tenha visto esta estatística em Espanha, que é o que é que as pessoas esperam mais do agente imediário. E uma grande porcentagem, estamos a falar de quase 50% das pessoas do que esperam, aliás, mais de 50% das pessoas do que esperam, é uma necessidade de transparência. Ou seja, ninguém disse, epá, é uma grande tecnologia, quer é que ele me mostre a casa sem ver, sei lá, uma coisa... Não, o que as pessoas querem cada vez mais é uma necessidade de transparência. Não nos devemos esquecer que nos últimos anos de Supreme, e não só, houve muita gente que investiu em imediário, saiu a perder. Houve outras tantas mais atrás que foram enganadas, ou sentiram-se enganadas, e a reputação é uma coisa muito importante no branding. Por isso, eu diria, concordo realmente com essas tecnologias, acho que estão a mudar, mas é preciso ter cuidado na sua situação. Eu não sei o que é que o Jorge comentou, já agora peço que ele deve ter comentado. O Jorge comentou muita coisa, vamos ver o que é que ele comentou. Ele diz, primeiro, devo confessar que em 2012 o grupo INS fazia fotos de 360. Sim, sim, chama-se sim. Portanto, o Facebook na altura ainda não reproduzia fotos de 360. Na verdade, este formato ficou mais popular com o Facebook, que foi a primeira rede social mainstream a permitir reproduzir. E uma das barreiras era essa, haver uma reprodução sem instalar nenhum player, coisa que em 2001 ou 2002, por exemplo, era necessário instalar um player. Isso é uma barreira gigante. E também quando o YouTube permitiu vídeos de 360, talvez há alguns dois anos atrás. E o Facebook há um ano e meio, mais ou menos. E, portanto, acabou por acelerar. Neste caso, havia aqui certamente já este grupo, já o Televisiria, já muito à frente. Certamente hoje utilizem então no Facebook, e ainda bem, porque acabo de estar à frente. E ele também depois diz, sem dúvida, isto é virtual, o produto. Portanto, temos que separar entre o virtual e o real, as coisas corresponderem. Naturalmente no digital é mais fácil as coisas não corresponderem às expectativas. E esta congruência entre o digital e o físico tem que haver em qualquer atividade. Não é só o imobiliário, não é? E o que é que ele diz mais aqui? Vejo na massificação dos profissionais imobiliários uma oportunidade tecnológica. Diz-nos ele. Já agora, estava-me aqui a lembrar de uma outra coisa. O Google tem vindo a ter muitas alterações este ano. Aliás, foi o ano que fez mais alterações nas suas ferramentas. Desde Analytics, AdWords e o próprio Google My Business. O Google My Business é uma ferramenta que qualquer imobiliário tem que ter bem configurado. É aqui que gera a presença no Google Maps e toda a informação da empresa. Então, há aqui três novidades muito, muito interessantes. Duas delas, já qualquer empresa, seja imobiliária ou não, pode utilizar. Então, uma delas é eu poder fazer posts, publicações no Google, através do My Business. Ou seja, é tipo uma rede social no Google. Então, se alguém pesquisar pelo nome de uma imobiliária, já tem que ter alguma notoriedade, mas imaginem que alguém pesquisa a Era, Remax ou qualquer, vai aparecer a ficha do lado direito com a localização mais próxima neste caso. E a função nova é que eu posso mostrar os imóveis que eu acabei de angariar, ou que quero destacar, diretamente no Google. E não pago nada por isto. No entanto, o único senão é que isto só aparece se eu pesquisar pelo nome da imobiliária. Portanto, pressupõe-se que existe notoriedade. E a notoriedade, como estávamos aqui a falar, conquista-se com honestidade, com transparência, com profissionalismo, com publicidade offline e online. Voltamos ao mesmo. Do online e do offline e ter interagido, como falava o Kotler. O Kotler falava que a ligação entre o online e o offline é que tem que ser fundamental. Exatamente. Então, quem tiver este trabalho bem feito de base, as pessoas, ao pesquisar pela imobiliária, automaticamente vê as publicações das últimas agregações. É o destaque que quer ver. E no My Business consegue ver quantas pessoas viram e quantas clicaram naquele imóvel que pode ter um link para o site. Isto custa zero. É algo que se pode aproveitar. A maioria das empresas não conhece porque isto é novo, tem um mês. Muito bom. Acho isso fantástico. A única coisa que te perguntaria, Vasco, seria essas publicações ao nível dos imóveis. Os imóveis, falaste do Google Maps. Será que eles têm que ser georeferenciados ou não? Não, não têm. Não têm que ser georeferenciados. Para alguns casos, pode ser uma barreira, não é? Sim, por causa da questão da exclusividade e da questão do regime aberto. Se bem que, na minha opinião, e segundo o que eu vejo no Estados Unidos, o Jorge também vai dar a tua opinião, cada vez mais a georeferenciação é essencial. Quer dizer, eu não posso pensar que estou a ver uma casa e que pode ser nessa plataforma ou outra qualquer e que eu não sei onde é que ela é. ou mais no limite, não só não sei onde é que ela é, como ela está no mundo. Portanto, a georeferenciação aparece alguns no Oceano Atlântico. Pois, temos de saber onde é que está. Eu também acho que sim. Claro, tudo para não me dizer. Olha, como é que está em Portugal? Entre o exclusivo e não exclusivo? Tem que evoluir para o exclusivo ou não? Bom, eu diria que, começando justamente este live a falar da mudança de ciclo, e quando há uma mudança de ciclo deste género, em que, apesar das pessoas dizerem que o mercado está para comprar dois, o mercado não está para comprar dois, o mercado está para vendedores, o mercado está para quem vende, não está para quem compra. Há poucos imóveis, há muito poucos imóveis. Se eu sou vendedor, eu posso subir preço. Se eu posso subir preço, eu posso sair do investimento com um bom retorno. E, portanto, há muita gente a comprar. O que acontece é que entramos num rolo com pouca formação e facilitismo, o que, nitidamente, o facilitismo dá a ideia de angariar, não sei se conhece o termo, angariar com uma certa facilidade, e o que há com um facilitismo é angariar em regime aberto. Em regime aberto, todas essas plataformas informáticas que têm, como o Google Maps ou outras, a georeferenciação, não servem para nada, porque eu não consigo referenciar nada em regime aberto. É uma coisa que vai ter que mudar. Na minha opinião, e não fugindo à pergunta, eu vejo cada vez mais gente a trabalhar em regime exclusivo. Mas também vejo muita gente a ter entrado nova na negociação e, obviamente, não tendo informação, não percebendo muito bem como é que se faz e dedicando-se muito aos compradores, têm tendência em trabalhar em regime aberto. Não há dados suficientes para dizer que estamos a 50-50 ou 60-40, para não fazer ideia. não se consegue calcular. Uma coisa é certa. Eu, nos últimos, sei lá, desde que ganho a minha empresa, ou portanto, a minha empresa vai fazer 6 anos para o ano, eu nunca fui tão contratado ou requisitado para ensinar as pessoas a trabalharem em regime exclusividade. E, por isso, claramente, há uma tendência e uma vontade em trabalhar dessa maneira. Isto é um passo. Agora, de fato, é uma pena, é uma pena... Tem a ver com a maturidade do mercado também, não é? Tem a ver muitíssimo com a maturidade do mercado. Por exemplo, hoje em dia, em algumas cidades norte-americanas e que o Jorge vai... Ele comentou isso, precisamente. Ele disse que nos Estados Unidos utiliza-se muita georreferição e diz que acha que é fundamental o lugar ser location, location, location. Totalmente de acordo com ele. Aliás... Nos Estados Unidos, nem há regime aberto. Ou há muito pouco, não é? Existe. Existe regime aberto nos Estados Unidos, aliás. E tudo o que existe aqui, também lá existe. Existe uma proporção diferente porque, de facto, é uma maturidade do mercado muito diferente. Agora, há uma coisa interessante. Que é, a maior parte das marcas que nós vemos aqui em Portugal, que são norte-americanas, têm tudo de gero referenciado. Como permite a mim, com o meu smartphone, que está aqui, não é? Esta coisa maravilhosa que é o smartphone. Eu quero procurar a minha casa na Lapa. E lá está, outra vez, a junção do offline e do online. Eu não preciso estar em casa a ver onde é que está a casa. Eu quero ver logo a casa. Então, com o meu smartphone, eu posso ir à zona da Lapa onde eu quero a casa. E se estiver gero referenciada, numa plataforma informática, ah, depois eu claramente que eu não só estou a ver as características de casa, mas estou exatamente a ver onde é que ela é. O que me permite telefonar imediato ou a gente enviar e dizer, olha, estou à porta de casa e que já é a minha empresa da casa. Ou então, ter uma ideia clara de onde é que a casa seja. Ou seja, isto é maravilhoso. Isto é estupendo. Estou na ótica do utilizador. Isto é a melhor coisa que há. Não preciso andar a ver placas. Não preciso andar com a cabeça no ar para ver onde é que estão as placas. Porque se estiver tudo gero referenciado, depois a placa acaba por ser um elemento quase de, como ela é, no fundo, de marketing offline. Portanto, não tem... E eu estou convencido, agora vou fazer a minha parte de fotologia, que no meio prazo, para não estar a exagerar, as placas vão ser cada vez menores. E as pessoas, trabalhando exclusivo, a geraferenciação resolve a questão da placa. Eu não preciso da placa para nada. Eu vou-me na rua e se quiser saber, por exemplo, muito giro que a geração é uma coisa que se enquadra perfeitamente, onde é em Madrid com o card sharing. Os card sharing em Madrid andam na rua. Mas, obviamente, a pessoa tem aqui a plataforma e vai verificar onde é que está o card sharing dele. E depois, só quando está na rua, é que vê, olha, é aquele que está ali. E agora vai lá e faz isto, está na terceira. Portanto, mais uma vez, o card sharing, o card tem que estar a geraferenciado. A geraferenciado, a casa tem que estar a geraferenciada. Fazendo aquela carta. Mas, portanto, tenho aqui uma questão do Vitor Canas, e que nos diz assim... Olá, ambicione construir uma equipa de consultores trabalhando com angariações em exclusivo e partilhando numa plataforma de MLS. Nesse sentido, quais são os critérios mais importantes na escolha de um CRM? Ah, isto é uma grande pergunta. Para já, agradecer imenso a pergunta do Vitor Canas, que já o conheço pessoalmente. Já o conheço no meu canal offline. Ah, sim? Não só. Sim, sim, sim. Para já, assim, um bom MLS tem que ter regras. O Vitor Canas é de Caldas da Rainha. Estou aqui a investigar o perfil dele. Sim, 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 sim. Sabes tudo no Facebook. Tudo tudo. Não há hipótese. E a Ilha do Benfica, já agora. A Cana tem que entrar no estágio. A Cana tem que entrar no estágio, está claro. Lá vai dizer que a primeira coisa tem que haver regras. Uma das regras principais na MLS é serem exclusivos. O bom CRM? O bom CRM tem que ser, basicamente, um CRM que gira contactos e que gira pessoas. E não tanto imóveis. Em Portugal há muito esta questão dos CRMs como gestores de imóveis. Nos Estados Unidos não tanto. Nos Estados Unidos existe CRMs que gerem pessoas e contactos e ficam interligados à gestão de imóveis. Um bom CRM precisaria, efetivamente, de ter toda a parte da relação com o cliente. E cada vez mais tem que ser um CRM social. Tem que ser ligado à rede social. Um CRM que não é compatível nem faz ligação com a rede social, pois é um CRM obsoleto. Não tem explicação. Mais uma vez, dou um exemplo. Eu faço grande parte da minha gestão da relação com o cliente em Facebook, LinkedIn e até Twitter, no limite. Do que o CRM que eu tenho em casa. O CRM que eu tenho em casa é quase uma base de dados estática. Olha, agora para os envios dos presentes de Natal, o CRM estático. Mas para relacionar-me com o cliente, para conectar, para falar com ele, tem que ser um CRM social. Tem que ser alguma coisa que tenha interatividade. As pessoas gostam de interatividade. As pessoas acham de piada eu a responder no Facebook. Já não acham tanta piada a responder por mail. O mail já é uma coisa mais formal. E hoje em dia, cada vez mais, como eu costumo dizer, de pessoas para pessoas, tem que ser direto. Não podem ser estes canais do antigamente. Acho que aqui há uma grande mudança. Não vou responder ao Vitor em relação a marcas, mas acho que já dei aqui uma ideia do que o CRM devia ser. Sim, sim. Ora, entretanto, o nosso Jorge Prós-Po Santos é um parável. Tem aqui bastantes comentários. Ok, ele tem aqui uma pergunta que é O que se vê em Portugal é que quem trabalha em exclusivo ganha sempre enquanto mediador. A parceria imobiliária está ao rubro por causa disso. O que achas, Máximo? Pergunta o Jorge. E já agora ele diz também Já começaram a proibir as placas imobiliárias em certas cidades? Em Portugal? Em Portugal? Em Portugal não. Só se for nos Estados Unidos. Ok. Não é? Deve ser nos Estados Unidos. Mas em Portugal? Deve ser nos Estados Unidos? Deve ser nos Estados Unidos. Porque em Portugal não tenho indicação. Vamos lá ver. Primeira pergunta. A questão da partilha ou das parcerias é inevitável que este mercado é um mercado de parcerias. Mas também devo dizer aquele Jorge que, e ele sabe perfeitamente que eu sou autodefensor das partilhas. Há muita gente que deturpa o significado da partilha e não aplica de forma correta. Partilhar é mesmo partilhar. Ou seja, não é só em última instância ou escondendo alguma coisa na gaveta. Partilhar é quando eu tenho um colega meu que tem um cliente comprador qualificado e quer mesmo ver aquele imóvel. Depois eu tenho que lhe abrir a porta e dizer que sim, isto é partilha. E a partilha serve essencialmente não o agente imobiliário, mas sim o cliente final. E quem não pensar assim ou pensar de outra maneira, pois não já, mas a curto prazo tem os dias contados. E nós vamos ver isso, claramente, por muito que isto doa muita gente. É claro que terá gente no mercado como está agora em que de facto há valores muito elevados, há muitas vendas, as pessoas não querem partilhar e querem ganhar o problema. Mas isso é uma visão muito curto prazo. E é uma visão do mercado agora. Eu diria que quem quiser criar relações e alicerces vai ter que partilhar cada vez mais. Assiste-se uma necessidade clara de partilhar em Portugal porque há pouco produto. E a partir daí é uma necessidade clara. E, portanto, se eu não tenho produto eu tenho que encontrá-lo de algum lado. Eu sou muito impulsionador da partilha, do MLS. Em Espanha, por exemplo, partilha-se mais devido à questão MLS. E agora então toda a gente está viciada entre MLS devido à falta de produto que de facto existe. Eu agora perdi-me um bocadinho. Outra pergunta seria das placas, não é? Das placas eu não tenho ideia. Ele já confirmou que é nos Estados Unidos. Pois, é nos Estados Unidos. Até porque é natural que... E aqui, não desfazendo, há placas giríssimas e muito bonitas e tal, tal, tal. Mas um prédio com placa... Fica feio, é verdade. O arquiteto não acha muita piada ter lá no placa de eventos. Não é muito... Mesmo se já arrenda-se. Nós temos ali alguns prédios na Expo que o condomínio proíbe a fixação de placa. E isso é uma coisa que já acontece. Não é de hoje. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ainda bem que é assim. Olha, Máximo. Entretanto, nós estamos a chegar ao final do nosso tempo, não é? Aqui a nossa conversa vai fluindo e já estamos a ultrapassar até o tempo. Se calhar aqui, em jeito de conclusão, poderíamos tentar fazer aqui um resumo. Por um lado, a importância de haver formação na área das vendas, de soft skills, de saber, no fundo, ajudar o cliente a encontrar... Eu acho que a grande razão da existência imobiliária é ajudar o cliente a encontrar aquilo que ele precisa. Ajudá-lo. Por outro lado... Já agora é assim, baixo, baixo. Os dois clientes. Ajudar o cliente a vender e ajudar o cliente a comprar. Não é só ajudar... Exatamente, exatamente. Quando a gente fala do cliente também tendência a falar de quem compra, não é quem é quem vende. Exatamente, verdade. Por outro lado, a tecnologia pode ajudar na qualificação deste processo. E também o marketing digital tem aqui um papel importante em pensar uma imobiliária e não apostar no marketing digital. Um bom website, com uma boa base de dados, fácil de pesquisar. Funciona bem em mobile. O site rápido com boa performance, por vezes em questões técnicas existem problemas. Tem que aparecer uma pesquisa no Google, seja orgânica ou seja pago. Tem que apostar no Facebook, não há como fugir. O Instagram é uma rede social que está a crescer muito. Algumas imobiliárias já lá estão, mas ainda não estão a tirar todo o potencial. O YouTube continua a ser muito mal aproveitado por quase todas as empresas e também no imobiliário há potencial para crescimento. Portanto, eu acho que há que iniciar uma visão integrada no próprio marketing digital. Portanto, integrar os vários meios. Integrar com o offline, que vai ser sempre importante. Eu acho que o digital até ajuda o offline a ganhar mais poder. É verdade. E portanto, triangular estas três áreas, o digital, a tecnologia e pessoas que ajudam outras a fazer a transação do imóvel, é que é o grande desafio, não é? Eu ainda ia pôr uma pitada a mais nesse outro processo que eu subscrevo imediatamente, que é um blog. A estratégia de ter um blog, que nos Estados Unidos quase todo o agente imobiliário já tem o seu blog. Há muitas empresas que têm o seu blog. Aqui em Portugal estamos anos de luz disso. Mas há anos de luz ainda. E portanto, ainda vejo blogs, desculpem lá o termo, muito mal feitos. A pôrem lá casas, não tem nada a pôr casas. O blog é marketing de conteúdo puro e duro. O blog é marketing, é relacional, é para as pessoas escreverem lá, é para as pessoas darem opinião. O blog, eu diria que um bom blog, alavancado por redes sociais, dá um power brutal a nível de leads e de notoriedade e marketing. E é pena que em Portugal não se aposte muito. Claro que um blog, como tu sabes Vasco, para construir um blog leva tempo. E por isso se calhar as pessoas desistem e dá trabalho. E é muito na base da consistência. E por isso é que as pessoas acho que desistem rápido. Mas é uma pena, porque aquilo tem... Eu conheço algumas pessoas, vou te dar aqui o nome, que é o Gonçalo Nascimento do Ligos, tem um Out of the Box. A estratégia do Out of the Box, da empresa Out of the Box, que é uma empresa, é o blog. Tudo está centrado no blog. Portanto, todas as leads, a base de dados que o Gonçalo construiu há mais de 10 anos, vem do blog. Agora, a consistência com que o Gonçalo trabalha o blog e a relevância dos conteúdos que a coloca lá, fazem daquilo sucesso. É isso mesmo. Entretanto, o Jorge estava aqui também em jeito de resumo, já que ele foi-nos acompanhando também nesta conversa em formato de comentários. Ele diz, em suma, há que investir no marketing digital e, sobretudo, tratar devidamente os clientes atraídos, com uma forte componente técnica e humana. Exatamente. Muito bem. Eu tenho aqui um comentário interessante do Roberto Rodrigues, Roberto B. Rodrigues, que diz, mas muitas imobiliárias conhecidas só partilham o que mais lhe convém. Como me disse, isso não é partilhar. Aquilo que, não é só nas imobiliárias, mas eu penso que, de uma forma geral, as empresas partilham aquilo que chamamos, olham para o seu umbigo, não é? Eu quero vender isto e partilho isto. Na verdade, cada vez mais vamos pensar em partilhar conteúdos que satisfazem as necessidades do utilizador. Ou seja, criar conteúdos que não são comerciais também. E o blog é isso mesmo também, é partilhar conteúdos que ajudam o utilizador. Em torno, neste caso, por exemplo, do imobiliário. Então, vou partilhar imensa informação que ajuda a pessoa a chegar ao seu objetivo. E estou a criar uma ligação e uma relação que a pessoa nunca se vai esquecer. Quando precisar de mim, eu não tenho que vender o meu serviço. A pessoa vai se lembrar de mim por causa da relação de confiança que foi criada anteriormente. Acontece muitas vezes. Às vezes, empresas contactam-me e contratam-me para uma consultoria ou para qualquer outra intervenção. E eu tento explicar como é que, enfim, como é que trabalhamos na nossa área. Não precisa. Já conheço há vários anos porque acompanho as suas vidas no YouTube e no Facebook. Portanto, isto é um trabalho a médio e longo prazo em todas as áreas. E no imobiliário, se calhar, ainda mais. Porque é preciso uma relação forte com o consultor que nos está a acompanhar. Acontece no Vasco exatamente a mesma coisa. E buscando o comentário do Roberto, o Roberto tem toda a razão. De facto, há muita gente que só partilha aquilo que lhe convém, que é altamente errado. Outra estratégia erradíssima, no meu ponto de vista, é criar conteúdo em grupos fechados. Qual é a ideia de criar um conteúdo em grupos fechados? Quer dizer, vou colocar o meu conteúdo só para um determinado grupo, não faz sentido nenhum. Na minha opinião, o marketing de conteúdo tem que ser aberto e tem que ser apanhar o maior número de pessoas possíveis. É claro que eu tenho um target, não é? E eu sei para quem que eu escrevo. E possivelmente as pessoas que vão buscar aquele conteúdo são pessoas que se revêem na relevância daquilo que eu escrevo. Mas não posso impedir outras pessoas de eventualmente lerem. Até porque elas podem ser claramente embaixadores daquilo que eu escrevo. E podem agarrar no meu conteúdo e colocá-las em link ou em e-mail, onde vocês quiserem, a outras pessoas que elas conhecem e que podem eventualmente ser relevantes. Nós não sabemos, a potência do online é brutal. Nós não sabemos a nossa mensagem, pode ir sei lá para onde. Enquanto nós antigamente, no offline, ímos para o café, dizíamos meio de muita coisa, estavam lá a ter gatos fringados e, com sorte, algum desses gatos fringados falavam com alguns amigos e podiam chegar sei lá onde. Hoje em dia, eu sei lá, este live que nós estamos a fazer, onde é que vai chegar? Não, não fazemos ideia. Sei lá, se amanhã recebemos... É mesmo assim. Acho que aqui temos que ser abertos. Sem dúvida. Só mesmo para terminar, o Roberto faz uma pergunta que é o que fazer com os leads, os contactos qualificados da nossa lista, depois do cliente ter comprado ou vendido, mantemos até quando? Entretanto, o Jorge respondeu e diz, Roberto, guarda esses leads, pois a procura é cíclica. O que é que tu gostarias de acrescentar? Eu, complementando o Jorge, eu diria, quase como um padre, guarda os teus contactos para sempre. Eu nunca deito um contacto fora, a não ser que, infelizmente, chegue um momento que eu tive a infeliz notícia que o senhor morreu, não é? O senhor falou seu e esse contacto já não serve. Mas eu nunca deito os meus contactos fora. É uma coisa impressionante. A minha base de dados não para de crescer e não pode... Claro, depois tenho que classificá-los, verificar, o que o Jorge diz é muito importante, são cíclicos, mas a base de dados não serve só para vendê-lo. Eu tenho muita gente na minha base de dados que não me comprou nada, simplesmente não me vai comprar, mas são meus fãs e continuam a dizer bem de mim. E essa gente traz mais clientes. Aliás, as marcas adoram ter fãs. Não há melhor coisa que um fã, porque o fã é incondicionável. Portanto, ele vai sempre dizer bem de mim, a não ser que eu faça uma grande asneira. Mesmo assim, ele perdoou-me. E quanto mais fãs eu tiver, mais leads eu vou ter. Portanto, guardo esses leads para sempre. Agora, relacione-se. Também não vale a pena ter essas leads aí escondidas num ficheiro qualquer e não faz nada com elas. Portanto, vai ter que alimentar, e outra vez o mapa de conteúdo, vai ter que alimentar com qualquer coisa para se relacionar com eles. Sem dúvida. Ora, o Jorge, entretanto, respondeu, a dizer, estamos a ser vistos em Moçambique. Portanto, deve ser algum contacto dele que disse que está a ver. É brutal, é brutal. Eu não estou a ligar a isso, mas... Ora, esta nossa conversa tinha pano para mangas, podíamos continuar. Aqui foi levantar de véu das várias áreas, de pessoas, tecnologia e o marketing digital. As três estão relacionadas. É uma conversa despertenciosa, portanto, apenas tivemos aqui a dar as nossas visões. Agradeço-nos imenso pelos comentários que tivemos. Agradecemos também ao Jorge Próspero Santos nos ter juntado aqui a nossa conversa. Agradeço-te também a ti pelo teu tempo. Eu que agradeço pelo convite. E a nossa ideia é mesmo essa, partilhar conteúdo despertenciosamente, ajudando a criar, enfim, debate e conversa em torno deste tema. Muito obrigado a quem nos viu em direto e obrigado ao Jorge e ao Máximo pelo vosso tempo. Obrigado a todos. Obrigado, obrigado. E aí